Janeiro começou de uma forma bem intensa né rapaziada, muita coisa acontecendo, eu tenho gravado muitos vídeos pra vocês, em duas semaninhas e meia aí de janeiro eu gravei num total de 14 vídeos contando com esse aqui, é muita coisa cara, e tudo indica aí que durante semana a gente vai fazer muito mais vídeo ainda, e hoje eu estou aqui pra gente falar um pouquinho sobre CS Summit 7, esse é o primeiro vídeo de prévia que eu vou fazer aqui nesse ano de 2021, e é um vídeo tanto quanto especial, marca aí a presença do retorno da MIBR né, nova lineup do MIBR, vai ser bem interessante esse campeonato por conta disso daí, CS Summit é um campeonato muito bacana né, as edições que teve desse campeonato aqui presencialmente eram muito legais de assistir, é porque é uma coisa mais descontraída, dentro de uma casa né, a primeira edição foi icônica, teve o swag jogando pela Cloud9, quem assistiu na época com certeza lembra, foi muito icônico, o CS Summit ele é marcado por várias paradas legais que eles fazem né, posters etc, então nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre CS Summit 7, é a sétima edição do campeonato, é a segunda edição que está acontecendo de forma online por conta né, do covidão, e aí então vamos lá falar um pouquinho a respeito disso. Seguinte rapaziada, esse vídeo está sendo patrocinado pelo Shadow Pay, uma alternativa muito interessante caso você esteja ali interessado em comprar ou vender a sua skinzinha, aqui no site o preço é bem interessante, tem bastante skin rara aqui para você comprar, então eu aconselho vocês darem uma olhadinha aqui, entrando pelo link da descrição, aqui no canto esquerdo você pode filtrar para colocar a skin que você quer, qual tipo aqui etc, é bem completinho, o site também conta com uma extensão aqui para dar uma segurança maior para vocês, para evitar algum scan etc, então é bem bom, o sistema de venda de skin no site também é bem interessante, você pode colocar a sua skin à venda aqui, é show de pelota, aconselho vocês darem uma olhadinha, e para depositar no site coloca o cupom GUS aí para estar ganhando um bonuzinho sensacional, coloca seu e-mail aqui também para ficar completão, então entra aí no link e boas compras para vocês no Shadow Pay rapaziada, bora para o vídeo. Muito bem rapaziada, esse aqui que é a página do campeonato na Liquipédia, tá ligado? É a sétima edição aí da CS Summit, como eu comentei no começo do vídeo, é um campeonato muito bacana, eles adotaram a logo aqui ó, parecida com o do 007, mano é sensacional, os caras da CS Summit sabem fazer campeonato. Quem faz ele né, é a The Summit, ela é conhecida pela Beyond The Summit etc, né, ela faz campeonatos de Dota principalmente, ele vai acontecer na região da Europa de forma online, vai ter aí um total de 200 mil dólares de premiação, vai acontecer entre os dias 25 e 31 de janeiro, totalizando ali quase uma semaninha né, começa amanhã segunda-feira e termina no domingo dia 31. Conta com um total de 12 times participantes, que são esse aqui que está na tela para vocês, Cloud9, Complexity, Dignitas, Phaseclan, Fineric, FURIA, Heroic, MIBR, Mousesports, NIP, OG e a Virtus Pro. Cara, são times sensacionais de verdade, provavelmente a galera deve estar ali sentindo falta de uma Navi, uma Astralis por exemplo, talvez até uma Vitality, mas eu acho que não valeria tanto a pena aqueles caras participarem, porque eles são times muito next level, tá ligado? Os times que estão aqui participando com certeza vai dar muito pano para a manga rapaziada, os jogos serão muito divertidos de assistir. E como eu falei para vocês, marca a estreia da nova MIBR, Cello, Yale, SHZ, Bolts e o Danoco, mas também marca algumas coisas interessantes, por exemplo aqui, a Cloud9 já vem vir com o Xepa para esse campeonato, ele já foi oficializado, eu vou falar sobre ele no vídeo de amanhã, no vídeo de notícias da semana, mas a Cloud9 já oficializou o Xepa, então vai rolar a estreia. A Complexity vai vir aí com o Jug novamente, o Poison, jogador da equipe Itália com problemas de saúde ainda, então o Jug vem aí para substituí-lo, o Jug inclusive que tem feito um bom trabalho, viu? Pela Complexity, a galera gosta de criticar ele, porque ele estava para se aposentar, até estava migrando para o Valorant, mas aquela parada cara, eu, eu gosto do Jug, eu achei que ele encaixou bem na Complexity, ele está mostrando a que veio. A Dignitas, né, ela vem ali com o seu time já reformulado, da velha guarda que sobrou foi só o Forrest e o Freiburg na equipe, mas uma coisa que pelo menos me deixa muito feliz é que eles voltaram com a logo antiga, velho! Ah, eu só estou puxando para essa logo, mano, eu já falei isso para vocês em vídeo, mas, mano, estou muito feliz. A Phase Clan é aquela parada que eu já falei para vocês, a diretoria de Incarry total, aqui na página da Liquipédia está mostrando que o Olof não jogará o campeonato, mas se a gente for na página da HLTV desse campeonato, eu vou mostrar para vocês aqui, aqui o Olof está listado que vai jogar, então, mano, para mim, eu não sei, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se realmente ali o Olof vai jogar pela Phase esse campeonato, mas fato é, né, quando é que eles vão anunciar as mudanças? Já falei isso em vídeo recente para vocês, está demorando, né, rapaziada? Enfim, aí a diretoria de Incarry vem forte, a Phase, mano, eu acho que eles não vão conseguir ir muito longe nesse campeão. Bom, o Fineric, para mim, ali, vai jogar o primeiro campeão com o Jackinho no lugar do Fluxa, então, está prometendo, eu quero ver como eles vão desempenhar. A FURIA já foi anoticiado que o Júnior não conseguiu ainda resolver os problemas de visto dele para poder ir lá para a Europa jogar com a FURIA, então, mais nesse campeonato aqui, o Honda vai jogar pela FURIA, eu gostei muito da apresentação dele na Blast, então, eu também estou ansioso para ver o Rondinha aqui com a FURIA, tá ligado? Na CS Summit. Herói, que é um time que desempenhou muito bem no ano passado, teve uma ascendente muito bacana, vamos ver se isso continua para cá. MIBR, já daqui a pouco eu falo um pouco, né? A Mousesports também já vai vir de mudança, porque uma das mudanças que estavam previstas foi oficializada, o Kerrigan jogará esse campeonato pela Mousesports e o Chris Jay foi de base, mano, o Chris Jay não mais faz parte do time da Mouses e o Aker vai jogar em seu lugar, rapaziada, inclusive, eu estou bem ansioso para ver aqui essa mudança, mano. A NIP é um time também que é muito 880, tem dia que joga bem, tem dia que não joga tão bem, vamos ver como eles vão desempenhar. O G é um time que, para mim, é muito bacana também, é um time legal, também tão ansioso e a Virtus Pro, igualmente, rapaziada, time da região CIS sensacional. Os times ficaram divididos em 3 grupos de 4 times cada um, né, totalizando 12 e o formato do campeonato funciona da seguinte maneira, rapaziada. Todas as partidas são MD3, os 2 melhores de cada grupo já vêm aqui para os playoffs, o terceiro colocado de cada grupo vem aqui para o Last Chance Stage, né? E a última vaguinha do Last Chance, ele é um pouquinho confuso de entender, são 4 times que vão para lá, 3 de cada grupo e a quarta vaga, ela vai vir ali do cara que for menos pior, não sei se a gente pode dizer, dos 3 grupos, entendeu? Quem tiver a melhor pontuação dos 3 grupos também ganha ante uma vaguinha no Last Chance Stage. É um pouco complexo, um pouco confuso de entender, mas é mais ou menos assim que vai funcionar, rapaziada. Como vocês bem sabem, os jogos começam a partir de amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã, serão duas MD3 por vez, é jogo o dia todo para a rapaziada. E assim, cara, sobre transmissão brasileira desse campeonato, eu não sei ainda se vai ter transmissão do GalGal, sei que a galera gosta bastante de ver o Gaulês transmitindo, né? Eu não sei se ele vai transmitir a Beyond the Summit, a CS Summit 7. Eu sei que a Beyond the Summit Brasil transmite os campeonatos da CS Summit, então eu não sei se vai rolar a transmissão. Então, fiquem atentos no meu Twitter, quando eu souber se vai ter transmissão brasileira e quem vai transmitir, eu comento lá no Twitter para vocês, mano. Bom, a partir então das 10 horas da manhã de amanhã, nós teremos OG contra a Dignitas e Fineric contra a Complexity, mano. Aqui, esses jogos de estreia, para mim, são interessantíssimos. Cara, eu estou muito curioso para ver a Dignitas jogando e tal. Embora eu acredito que a OG vai conseguir a vitória por dois mapas a zero, para mim é um jogo já que vai ser bem interessante, bem bacana. Fineric contra a Complexity, para mim, vai ser um jogo mais pau a pau, mais pegado, como eu já falei, estou ansioso para ver a entrada do Jackinho na equipe. Então, assim, eu acredito que a Fineric consegue a vitória em cima da Complexity, mas pegado por dois a um. Depois, a uma e meia da tarde, nós teremos mais duas MD3. E, ironicamente falando, o FaZe vai enfrentar a Mouse Sports, rapaziada. As equipes aí que estão disputando entre elas para pegar o Kerrigan e tal, né, vão ter que se enfrentar. E eu acredito na vitória da Mouse por dois mapas a zero em cima da FaZe, tá, meus queridos amigos? E aí, a uma e meia, nós teremos a estreia da MIBR nova, mano. MIBR contra Heroic. E aqui cabe agora a minha opinião a respeito do MIBR, se eu acho que eles vão conseguir ir longe lá nesse campeonato, rapaziada. É uma pedrada interessante, tá ligado? É um campeonato que já vai ter que... Eles vão ter que provar para nós a que veio. Pelo que eu sei, os treinos que eles estão fazendo têm dado bons resultados. Eles estão conseguindo de vencer os times grandes lá de fora. Perderam ali para a Liquid recentemente em treinos, etc. Mas é um time que está desempenhando legal. Tem treinado o Tren, tem treinado o Dust 2. Dito isso, a gente meio que tem uma ideia na cabeça de que esse time, ele é menos competente, vamos assim dizer, que o time que estava representando a MIBR lá no ano passado, né? É um time menos esquilado, vamos assim dizer. Mas conta com bons nomes, conta com jogadores com experiência internacional. E assim, rapaziada, eu não acredito que eles vão conseguir ser campeões desse campeonato, tal, etc. Mas pelo menos uma cancerinha eles vão dar amanhã. Esse jogo contra a Heroic, que foi uma das melhores equipes do ano passado, já é uma baita prova de fogo. Eu quero saber se eles vão conseguir aí desempenhar bem. Estou ansioso para ver a estreia, então marquem aí no relógio. 1h30 da tarde, Heroic contra a MIBR. Como em suma, como já falei, não acredito que eles vão conseguir ser campeões, etc. Eu acho que o favoritismo desse campeonato fica muito na mão aqui da própria Heroic, a VP também pode vir forte, a Mousy, sabe? Fineric Complexity. Eu acredito que esses times têm mais chances de vencer esse campeonato. Mas a MIBR pode surpreender a gente sim. Vamos dar um voto de confiança para eles, rapaziada. E depois das 5 horas da tarde, para encerrar o primeiro dia de confrontos aí, nós vamos ter então FURIA contra a Cloud9 e Virtus Pro contra a NIP. Cara, FURIA contra a C9, para mim, é aquela parada. A Cloud9 é um time que hypou muito, né? O Colossus da Cloud9, etc. Ele não conseguiu apresentar boas resultados para a gente no ano passado. Fizeram muitas mudanças recentemente. Contrataram um coach novo, trouxeram o Xepa no lugar do Vox. Cara, eu fico muito assim, como é que eu posso dizer? Com o pé atrás com essa equipe da C9. Eu vou muito mais de FURIA, que apresentou um CS sensacional com a presença do Rondinha na equipe. Eu vou então, acredito que a FURIA ganhe da C9 amanhã por 2 mapinhas a 1, rapaziada. E a outra MD3 das 5 horas da tarde, Virtus Pro contra a NIP, rapaziada. Eu vou de VP. É um time que me surpreendeu muito no final do ano passado. Eu não esperava que ia ter os bons resultados que teve. Acredito, então, que eles podem surpreender a gente novamente e vencer a NIP amanhã, rapaziada. Então, fiquem atentos aí ao campeonato. Vai ser sensacional assistir esse camp, rapaziada. Fiquem atentos aqui no meu canal também, porque eu vou trazer para vocês novidades sempre a respeito desse camp. E amanhã é vídeo de notícias aqui no canal do Guns. Então, fiquem atentos. Não percam nada. A gente se vê, então, no próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui.